O Paraíso Super Pet é uma rede de franquias pet social. A marca tem lojas pet e clínicas veterinárias associadas à ONG Paraíso dos Focinhos. Além de promover a adoção e os cuidados com os animais, o Paraíso Super Pet tem royalties revertidos para a causa. Não perca a oportunidade de ter seu próprio negócio e ainda mudar a história de muitos animais de rua. Paraíso Super Pet Obrigado por assistir.